Este só, que segura nessa parte de cima, no curto, e é essas porcariazinhas aqui, e ele não vai servir, por quê? E aí, tudo certo? Bacana? Certinho? Então galera, deixa eu falar pra você, estou a milhão hoje aí, estou mexendo em um Fusca, eu irei instalar uma catraca mexicana, não vou falar com a marca da catraca mexicana, porque não é da Domino's lá, em questão de patrocínio e tudo, mas eu vou instalar aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, Fusca aqui, já está comigo, já tem um tempinho já, pra poder instalar essa catraca e tal, eu tive algumas coisas pra fazer e tal, aí não tive muito tempo, mas está de boa, está bem tranquilo, Fusquinha, está bem até, é um ratinho aí, eu vou ter que fazer o quê nele? Vou instalar essa catraca mexicana, vou regular a traseira dele, porque tem um lado que está mais alto que o outro, e vou instalar também o par de freio de mão, porque ele está sem nada de freio de mão, foi complicado, o brutão está aí, ó, até tive que colocar esse Fusca aqui em cima, e como é descida, tive que calçar, vixi, mano, deu um trabalho, mas é isso. Então aqui é o seguinte, aqui eu já marquei onde eu vou fazer os cortes dela, vai ser um corte aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, se você notar, vai dar uma diferença de distância aqui um do outro, entendeu? Esse aqui ele está com dois dedos, e esse aqui está com quatro dedos, por que isso? Porque essa catraca aqui, ela está antiga, há muitos anos foi fabricada essa catraca aqui, e ela só tem uma haste só, que segura nessa parte de cima, e a parte de baixo aqui, certo? Ela vai ficar dessa, dessa forma aqui assim, ó, mais ou menos assim, certo? E também aqui, a catraca aqui, ó, ela vai ser assim, ó, qual a diferença dessa aqui da Dominus, mano? A diferença é que da Dominus, no caso, vem duas peças iguais a essa aqui, ela vem uma aqui, outra aqui, ó, certo? Ela é bem assim, e essa peça aqui, ela é presa nessa aqui, entendeu? É bem diferente mesmo o sistema lá, né? Por acaso, aqui é assim, ó, no caso aqui, da Dominus, ela vem um espaço e prende essa peça aqui nela, assim. E aqui embaixo fica o espaço aqui pra prender ela aqui e aqui, certo? Nesse caso aqui não, não é o caso aqui, ela é diferente pra caramba até, muito diferente. Aí ela vai presa somente essa parte superior aqui, né? Que vai ser feito o corte aqui, e o que vai erguer e baixar essa parte de baixo aqui, é só essa haste aqui, entendeu? Pra você ver, antigamente o pessoal botava a fé na parada, hein, mano? Não curto, hoje, lógico, tem muita recurso e tal. E essa aqui também, as bucha que vai presa aqui, aquela que vai aqui dentro, não é pelo lado de dentro. Essa aqui, ela é por fora, e é uma porcaria, porque o que acontece? Essa aqui, ó, são os que veio, entendeu? Lógico, na época, né, mano, os caras lançou um que salvasse e tal. E essas porcariazinhas aqui. E ele não vai servir, por quê? Aqui, ó, tem um grande exemplo. Eu tenho um tubo aqui, ó. Esse aqui é um tubo de suspensão que eu fiz aí, que não tinha dado certo, aquele que tava torto e tal. Qual é o problema aqui, ó? Esse tubo que veio, ele vai aqui no lado de fora, mas, ó, aquele coisa, né, mano? Aquela coisa de tá aquela folga lá. Imagina, na época, como era isso aqui, ó. Entendeu? Nesse caso aqui, ele era pra ser soldado essa parte aqui, no tubo fixo, no quadro, e o que movimentava era esse aqui, ó. Aí você imagina a folga que era antes, entendeu? Aí, nesse caso aqui, eu não vou usar esse material aqui, ó. Vou deixar ele ali de lado. Eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui é um tubão top, que foi o meu amigo lá do Rio de Janeiro, lá. O meu amigo do Rio de Janeiro que veio aqui colocar a suspensão, ele me trouxe pra mim esse tubo aqui. E ele é exatamente a medida. Esse aqui é o padrão lá, que vai dentro das suspensões ali que eu coloco, né? Daqui dentro do tubo. Beleza. E essa aqui, a parede dela é grossa demais, mano, entendeu? Essa aqui é vida. Entendeu? Aí eu vou fazer isso. Eu vou primeiro agora aqui. Eu vou cortar. Eu vou primeiro marcar ela aqui, né? Marcar ela aqui com a cintinha aqui. Tudo, fazer os cortes. Na hora que eu vou fazer o corte, eu vou tirar as varetas daqui de dentro, né? E depois eu já vou começar as soldas aí. E é isso. Já cortei a chapa. Ela veio bem grande, mano. Essa bexiga aqui, ela veio grande pra caramba, mano. Ela veio da suspensão pivô. Aí eu tive que cortar aqui, ó. Tirar esse pedaço aqui. Agora ela vai dar certinho aqui pra me soldar ela aqui. Já raspei ela toda aqui, ó. Raspei aqui, aqui. Nessa parte, onde vai pegar a solda aqui. Firmeza. Vou picar de solda agora aqui. E lembrando aí, catraca mexicana, pra você não ter dor de cabeça igual um belzão desse aqui. É só lá na Dominos. Entra no contato com a galera do Dominos aí. É esse WhatsApp que tá aqui. Tem um e-mail deles também. Entra lá e fala que viu no canal Bruto79. Fala assim, mano. O cara lá tá instalando umas catraca lá. Vocês têm pra vender? Pode falar com eles lá. Rafael. Que são gente boa pra caramba. Eles vão fazer um preço bacana pra vocês. Nas catraca mexicana lá da Dominos. Beleza? Então é isso aí. Vambora. E é nóis. Galera. Galera. Soldei aqui a catraca. Mostrar pra você aí, ó. Ficou assim, ó. Soldado aí. Eu dou uma exagerada na solda mesmo. Não tem dó não, mano. O negócio é, tem que ser tenso mesmo. Entendeu? Ficou bacana. Não curto essa parada. Só um só segurando. Mas é assim, né? Assim que é. Cortei os tubos lá. Coloquei os tubos aqui dentro. Ela tá perfeita. Tá molinha mesmo. De verdade. Mandei uma graxa aqui nela que o proprietário mandou pra mim aqui. Uma graxa azul. Eu vou remontar os braços ali. E vou colocar a graxa por aqui. Engraxar ela inteira. Vai ficar excelente de verdade. E também eu vou dar uma pintadinha nela aqui. Já que a suspensãozinha bem novinha. A suspensão bem top mesmo. Dá um talentinho nela aí. Beleza? Então é isso aí. Vamos que... Agora é que eu vou colocar a graxa na baita aqui, ó. Encaixa essa parada aqui. E vambora. Coloca aqui. Olha lá. Já tá indo. Muito legal isso aqui, galera. É importante. Eu coloco aqui, ó. O ideal é colocar a graxa até a hora que ela estufa nas laterais. Galera, aqui ela já tá pronta já. É... Coloquei uma graxa nela aqui. Já tá no jeito. Passa uma graxa aqui também. Tá super mole. Ó. Perfeito, né, mãe? Muito legal de verdade. É assim que tem que ser. Aí agora eu vou montar ela no... No fusca ali. Já tá devidamente adesivado. Aí agora aqui eu vou montar ela no fusca, ó. Como tá mole. Perfeito. E é isso aí. Vambora. Vamos ver que a altura que fica esse danado aí. Beleza? Então, galera. Já instalado aqui. A suspensão no lugar aqui. A altura dele alto. É desse jeito aí, ó. Agora eu vou baixar ele aqui. Essa catraca é meio ruim. Porque ela fica aqui atrás, ó. Entendeu? Mas tá de boas. Vou colocar o acabamentinho aqui. Aqui ela só dá na chave fixa. Entendeu? É... Mesmo problema que tá no... No... No brutus lá. Vai na fixa aqui. Mas deu muito certo. Tá molinha do jeito que tem que ser. Beleza? E aqui, 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 ó. Galera, ó. Assim. Ele desse jeito aqui. A altura dele toda baixa. Isso é louco. O negócio fica baixo, hein, mano. Aí, aqui, pra completar. Só colocando uma manga deslocada aí. Fica bala, hein, mano. Isso é louco. O negócio tá incrível. Ficou... Bem pra dentro. Entendeu? Ficou excelente de verdade. Isso é louco. Tá maluco, mano. Vamos ver aqui. Tem mais espaço aí, ó. Aí, agora aqui. Colocar uma manga deslocada aqui. Rouba a cena. Entendeu? Então, é isso aí. Eu vou colocar o tanque aqui. E eu vou dar uma erguida a mais nele. Que não dá, não. Pra andar desse jeito. Tá sem curso nenhum. Ó. Assim ele fica sem curso nenhum. Vou dar uma erguida nele aí. Só pra ele dar uma... Conseguir movimentar ele pra lá e pra cá. E é isso. Eu vou dar uma erguida. 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 Tchau!